Quando pensamos em Marte, acredito que muitos de nós imaginamos logo de cara o mundo vermelho que só tem areia e muito frio. Não que isso seja exagero, já que Marte é assim mesmo e sua característica principal é ser justamente um lugar bastante inóspito. No entanto, algumas coisas acontecem durante as estações do ano marcianas e até neve já foi encontrada lá no planeta vermelho, sendo fotografada tanto do espaço quanto da superfície. Mas como isso pode ser possível, afinal, será que é um indício de que existe muita água por lá? No vídeo de hoje vamos conhecer a neve encontrada na superfície de Marte. Falar de gelo em Marte não é exatamente uma novidade. Já encontramos crateras cheias de gelo por lá, nuvens formadas por cristais e muito mais. A ideia de gelo num planeta tão desértico não é nova, tampouco seria um problema. Temos que lembrar que por ser um deserto, não é exatamente um problema se tem gelo, pois lembre-se, o maior deserto da própria Terra é feito de gelo. O conceito de deserto não é definido por ser quente ou frio, mas pela falta de precipitação na forma de chuva. Vamos começar pelo fato de que as atmosferas dos planetas podem exibir uma complexidade extraordinária. Com cada planeta apresentando uma composição única de gases no ar, o próprio sistema solar abriga uma variedade de atmosferas exóticas, cada uma com suas próprias peculiaridades. Na Terra, sabemos que as nuvens consistem em partículas minúsculas de água e não exatamente em vapor, como muitos podem imaginar. Essas partículas são tão pequenas que se dispersam com a luz solar, tornando as nuvens esbranquiçadas. Portanto, o vapor de água em si não é visível na forma de nuvens. Essas nuvens são formadas por água líquida que está suspensa na atmosfera e, dependendo da altitude, elas podem se formar na forma de cristais de gelo. Mas esse não é exatamente o assunto desse vídeo. A questão é, todos os planetas possuem uma atmosfera, por mais rarefeita que ela seja. Em Marte, o cenário é ainda mais exótico e impressionante. Apesar de possuir uma atmosfera com apenas 1% da densidade atmosférica da Terra ao nível do mar, o planeta vermelho é capaz de criar espetaculares formações de nuvens no céu. Essas nuvens já foram registradas por satélites no espaço e 15% na superfície. As nuvens em Marte são basicamente moldadas pelos ciclos sazonais do planeta. Durante o verão marciano, as temperaturas aumentam, levando à suplimação do dióxido de carbono congelado na superfície, ou seja, sua transição direta do estado sólido para o estado gasoso, formando nuvens em até 60 a 90 quilômetros de altitude. O que isso tem a ver com as geadas fotografadas em Marte? Simplesmente tudo o que você pode imaginar. Na Terra, todo o gelo é feito de água, mas em Marte não é bem assim que acontece e a neve pode ser muito, mas muito mais complexa do que podemos imaginar. Para você ter uma noção, o gelo já foi encontrado em Marte, em uma região que era impensável e você vai ver dentre alguns registros épicos a seguir. Antes de tudo, o lugar mais comum para encontrarmos gelo em Marte é nos seus polos. O gelo se acumula nas regiões polares de Marte devido à inclinação do eixo de rotação do planeta, que é de cerca de 25 graus em relação à sua órbita ao redor do Sol, enquanto o da Terra, para efeito de comparação, possui cerca de 23 graus. Isso resulta em quatro estações distintas em Marte, semelhantes às da Terra. No entanto, os invernos polares de Marte são muito mais frios, com temperaturas atingindo menos 153 graus Celsius, muito inferiores aos invernos mais frios da Terra. O planeta esfria tanto que o dióxido de carbono na atmosfera se condensa diretamente na forma de neve. À medida que as temperaturas caem durante o outono, nuvens se formam sobre a região polar, resultando em uma densa camada de gelo de água e CO2 misturados. A neve e a geada provenientes dessas nuvens que cobrem grande parte da região polar formam uma vasta calota de gelo sazonal. Quando a primavera chega, a calota de gelo de CO2 sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, à medida que as temperaturas sobem acima de menos 130. As imagens que estamos vendo foram registradas por satélites na órbita marciana, mas o gelo também já foi fotografado da superfície com rovers móveis. Vamos ver os registros de tirar o fôlego. Essa foto colorida de alta resolução da superfície de Marte foi tirada pela Viking 2 em seu local de pouso em Utopia Planitia, em 18 de maio de 1979 e retransmitida à Terra pela sonda Orbiter-1, em 7 de junho do mesmo ano. A imagem mostra rochas e o solo cobertos por uma camada fina de geada. O aparecimento dessa geada coincide quase exatamente com o acúmulo de gelo que ocorreu um ano marciano antes dessa foto registrada. Essa geada permaneceu na superfície por cerca de 100 dias. Os cientistas acreditam que as partículas de poeira na atmosfera marciana captam pedaços de água sólida. Embora essa combinação não seja pesada o suficiente para cair no solo, o dióxido de carbono, que constitui 95% da atmosfera marciana, congela e adere a essas partículas, as tornando suficientemente pesadas para se depositar na superfície. Aquecida pelo sol, a superfície evapora o dióxido de carbono e devolve a atmosfera, deixando para trás água e poeira. O gelo visto nessa fotografia é extremamente fino, talvez não mais do que alguns milímetros de espessura. De qualquer forma, é impressionante como o clima vermelho deu lugar ao branco, com a superfície ao redor do planeta repleta de rochas. Em uma imagem mais recente, a poderosa câmera HiRISE fez um registro de uma cratera repleta de depósitos de gelo, cobrindo a área relativamente pequena de um quilômetro, localizada no hemisfério sul do planeta. Detalhe, a cratera já tinha sido vista antes sem a geada, o que mostra mais uma vez como o clima do planeta pode ser realmente sazonal. De forma ainda mais impressionante, o topo de um vulcão no Equador marciano foi visto tendo geada na superfície, o que era totalmente impensável até pouco tempo atrás. Afinal, a formação da geada em torno do Equador de Marte parecia impossível, já que a combinação de luz solar com a atmosfera tênue mantém as temperaturas relativamente altas, tanto na mesma superfície quanto no topo das montanhas. Marte não é como a Terra, onde os picos gelados são bem comuns. Devido a baixa pressão atmosférica, os topos das montanhas em Marte têm aproximadamente a mesma temperatura que as planícies. Os cientistas acreditam que o ar úmido está soprando pelas encostas das montanhas e se condensando como gelo nas caldeiras mais frias dos vulcões de Tarsis. Essa circulação de ar cria um microclima nunca antes visto. A quantidade de geada encontrada em Marte que equivale a cerca de 60 piscinas olímpicas, completamente cheias. Embora detectada em manchas muito finas, ela cobre uma vasta área. A geada então existe apenas por algumas horas nesse caso, muito perto do nascer do Sol, antes de evaporar com a luz solar. Dessa forma, o gelo está presente em Marte na forma de nuvens, calotas e neve. As imagens são realmente impressionantes e provam que o nosso nosso vizinho interplanetário ainda guarda mistérios profundos, principalmente sobre seu clima e como o Sol, mesmo distante, pode influenciar diretamente. Essa é então a neve encontrada na superfície de Marte, desde a superfície até os céus marcianos na forma de nuvens. Mas um fato é, a água e o dióxido de carbono estão deixando o planeta vermelho menos vermelho. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! E aí